Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você tem filho que tem necessidade de óculos de lentes corretivas? Olha que legal que chegou na Oti Curitiba. Óculos Nano Vista, que já era um óculos conhecido nosso, bem legal, super resistente para aquelas crianças que são um pouco mais hiperativos como os meus, que ele pode substituir a perninha com o elástico e além disso tem o cordãozinho e olha que legal a opção que tem agora, clip-on para os pequenos também. Ou seja, ele tem imunicóculos, quatro opções, usar ele como de sol, usar ele branco, normal, usar ele para esportes e ainda mais colocar o elásticozinho que vem dele de segurança. Gostou dessa dica aqui? Nós temos Nano Vista aqui na Ótica Curitiba em dois endereços em Cascavel, da Rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil ao lado de Riachuelo. Ah, para complementar, agora tem uma lente nova que é para os pequenos, se você tem dúvida de investir no óculos do teu filho porque o grau vai mudar muito rápido, agora tem duas opções de lentes que você durante o ano pode trocar até três vezes o grau dele, trocar por riscos ou quebras de lente. Gostou? Compartilha com seus amigos. Valeu, grande abraço!